A abertura da quinta edição do Campeonato de Veteranos aconteceu no último sábado, no estádio Cassolão. Reuniu ex-atletas, profissionais e amadores, que no passado já deu muitas alegrias para as cidades e representantes dos seus clubes. E tem mais uma vez a oportunidade de estar em campo, mostrando um pouco do que sabe, ensinando essa nova geração. Esse ano terá participações de oito equipes, que farão 16 jogos, todos aqui no estádio Cassolão, no sábado à tarde. Inclusive, terá times de cidades vizinhas, como Alta Floresta e Nova Brasilândia. Nós temos quatro equipes de Rulim de Moura e quatro equipes dos municípios vizinhos. Já é até um regional, né? E começou agora, iniciou o jogo aí do Itaú de Brasilândia contra o time do Cassol. Vai ser um grande jogo, um grande campeonato. Serão 16 jogos no total e todos os jogos aqui no estádio, aqui no Cassolão. E todos os jogos de sábado, a partir das 16 horas. Tantos atletas aqui que jogaram, até no profissional, na época do Rulim de Moura. Então, eu fico feliz em estar podendo proporcionar esse evento para essa faixa etária, que é muito difícil ter um campeonato nesse segmento de veterano. Então, a gente tem que sempre estar fomentando, fazendo para a garotada, categoria de base, fazendo o campeonato aberto, que a gente faz a Copa de Integração, noturno. O futebol, principalmente o amador. Se nós temos um profissional em Rulim de Moura, vem do amador. Então, eu só tenho que parabenizar, não só os atletas, as parcerias que a gente tem para a gente organizar os campeonatos. E vamos ver, o ano que vem tem mais. Esse ano ainda, a intenção nossa, já conversei com o Benê, vamos fazer o campeonato de base, que todos os anos nós fizemos no começo do ano. E esse ano não foi feito ainda, mas nós vamos fazer agora em outubro. Eu acredito que a gente vai fazer o campeonato de base, que é o sub-12, o sub-14 e o sub-16. Isso demonstra, nesse período que nós estamos vivendo, o aniversário da cidade, uma retrospectiva também de quem contribuiu no esporte do nosso município e pessoas, nem todos eles esportistas, mas fizeram parte do comércio, funcionários públicos. Investindo no esporte, eu acho que é o melhor caminho, né? E todo sábado à tarde nós vamos ter jogo aqui no Cassolão, que é o campeonato dos veteranos. Envolvendo a região inteira, eu acho que para nós é uma honra receber times das outras cidades aqui em Rolim de Moura. 16 rodadas, então você que gosta de um bom futebol, ver os nossos amigos correndo atrás da pelota aqui, venha para o Cassolão aqui no sábado à tarde, você vai ver um bom jogo de futebol aqui, tranquilo, ambiente agradável, bacana, legal, né? O sol já está de conta aqui com a nossa arquibancada, então você assiste o jogo aqui numa arquibancada, com uma sombra gostosa aqui, ó, muito legal.